Eu quero o Tchum, eu quero o Tchum, eu quero o Tchum, eu quero o Tchum Olha minha amiga Chica! Vai! Segue o Anderson Live, meu irmão! Senta aqui dentro do Maranhão para todo o Brasil! Vai! Vai, Cordeiro! Tô chegando na balada, todinho pra gritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar A periga de me chamou, disse faz o Tchum, Tchum, Tchum Perguntei o que é isso, é pra disse, vou te ensinar É uma danção sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já montou Em São Paulo, nós vim na paz, no ferro vai te pegar Então faz o Tchum, 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 Brasil inteiro vai cantar O Anderson Live e companhia, eu quero o Tchum Eu quero o Tchum Eu quero o Tchum Tchum, 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 Tchum Eu quero o Tchum Eu quero o Tchum Eu quero o Tchum Tchum, 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 Tchum Vai! Se a quebra moçada sentiu o clima pegado ao Anderson Live, meu irmão! Dia 31 de dezembro, vamos estar também em Tutoia Dia 1º de 2013, vamos estar em Barreirinhas, lá nos Lençóis Maranhenses E tô chegando na balada, doidinho pra britar DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do portal, com o Rosão do Madeira Dizem, faz o Tchum, Tchum, Tchum Perguntei o que é, estela disse, bota em cima É uma noção sensual Em Minas, o Clodinho, em São Paulo, já voltou Em São Paulo, nós vim na paz, no ferro vai te pegar Então faz o Tchum, Tchum O Anderson Live, em companhia, eu quero Tchum Eu quero Tchum Eu quero Tchu 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 Eu quero chum, eu quero chum Eu quero chum, eu quero chum Eu quero chum, 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 chum Eu quero chum, eu quero chum Eu quero chum, 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 chum Já já tem formação tropical Passou para a Galatasádio, Santa Maria FM Barreirinhas Planalto FM, Alvorada FM Portal de Rosando Madeira Ai que vontade, ai que vontade, que mental De te colocar no colo e fazer o tchá, 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 tchá Um abração galera também tá encostando com a gente Nossos patrocinadores oficiais Barreirinhas, convenções, equipador, modelo, equipe, saco, foco Moço total e comba premiada, Eletro Alves É sexta-feira, é noite de lua cheia Eu tô... Eu tô fazendo paixão, incendiada Tô fracassado, eu tô saindo pra falar Eu tô chegando pra dizer pra uma chorada Ai que vontade, ai que vontade, que mental De te colocar no colo, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade, que mental De te colocar no colo e fazer o tchá, 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 tchá É sexta-feira, é noite de lua cheia DJ Adriano Brantão, o DJ oficial do portal Porrozão do Badeira Tô fracassado, eu tô saindo pra balada Eu tô chegando pra dizer pra uma chorada Ai que vontade, ai que vontade, que mental De deixar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade, que mental De te colocar no colo e fazer o tchá, 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 tchá Ai que vontade, ai que vontade, que mental De beijar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade, que mental De te colocar no colo e fazer o tchá, 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 tchá Meu maestro Agora eu fiquei doce, doce e com caramelo Tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, vem que aqui eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Alô, forte som Quando eu passava por você, a minha sente É me olhava, fazia de tudo pra te ver A minha sejeira É me olhava, a inverança do meu pai Resolveu o meu problema, minha situação No dia pra noite fiquei rico, tô largado, tô bonito, tô andando Igual padrão Agora eu fiquei doce, doce e com caramelo Tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, vem que aqui eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Agora eu fiquei doce, doce e com caramelo Tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, vem que aqui eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Agora você vem, hein, agora você quer Só que agora vou escolher a sobra do mulher Agora você vem, hein, agora você quer Só que agora vou escolher a sobra do mulher Agora eu fiquei doce, doce igual caramelo Tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Agora eu fiquei doce, doce igual caramelo Tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero DJ Adriano Brandão, o DJ oficial do portal Forrozão do Madeira Quando eu passava por você, na minha CG, nem me olhava Fazia de tudo pra viver, na minha CG, nem me olhava A invernança do meu pai, resolvemos meu problema, minha situação Do dia pra noite, fiquei rico, tô largado, fica lindo, tô matando Agora eu fiquei doce, doce, igual caramelo, tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero Agora eu fiquei doce, doce, igual caramelo, tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no camaro amarelo Agora você vem, hein, agora você quer, toca, agora vou escolher, a sobra do mulher Agora você vem, agora você quer, toca, agora vou escolher, a sobra do mulher Agora eu fiquei doce, doce, igual caramelo, tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no camaro amarelo Agora eu fiquei doce, doce, igual caramelo, tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero, quando eu passo no camaro amarelo Eu passei no forte som, gravando tudo ao vivo Sai que é uma delção live, e chum Portal Corrosão do Madeira Sai que é pra eles, hein Dispensa um copo, agora é na boca do litro Olha na boca do litro, na boca do litro Sobem na cadeira e bebem na boca do litro Na boca do litro, na boca do litro Sobem na cadeira Na faculdade ela fica na pose, cabelo mexado, relógio dourado, não fala com ninguém Toda lição do álcool, cuidando no iPhone, nariz empinado, não fala com ninguém Mas quando ela bebe, perde o juízo, desce do sal E bebe na boca do litro, olha na boca do litro, na boca do litro Sobem na cadeira e bebem na boca do litro, na boca do litro Sobem na cadeira e bebem na boca do litro, olha na boca do litro Olha na boca do litro, na boca do litro Sobem na cadeira e bebem na boca do litro, olha na boca do litro Sobem na cadeira e bebem na boca do litro, olha na boca do litro Nossa, o Réveillon, vamos tá também fazendo dia 38 do Toya Dia 1º de 2013, vamos tá fazendo em Barreirinhas Em breve, Humberto de Campos também nos aguarda Essa gente Na faculdade ela fica na pose, cabelo mexado, relógio dourado, não fala com ninguém No bar de santo alto, no ípão, noıfone, para esse pinado Mas quando ela bebe, perde o juízo Desce o sato E bebe na boca do litro, olha na boca do litro Sobe na cadeira e bebe na Olha na boca do litro, na boca do litro Sobe na cadeira e bebe na boca do litro Sobe na cadeira e bebe na Olha na boca do litro Olha aí, Bernardo A Tchô O povo bravo Quem tá vindo aí também Márcio de Laré dos mil e doze É o cara que já tá que quer Quem disse que eu não tô Só afim de ficar Quem disse que eu não tô Só afim de beijar Só afim, só afim Só afim de ficar Só afim, só afim Só afim de ficar Só afim, só afim Só afim de te pegar Ele é bonito Tem dinheiro Mas o meu tipo E é forroceiro Ele é bonito Tem dinheiro Mas o meu tipo E é forroceiro Na balada Ele é o cara Tá solteiro E tem namorada E tem namorada Com os amigos Sem compromisso Mulher bonita É seu requisito Ele só quer zoar Namora nem pensar Ele só quer zoar Namora nem pensar Quem disse que eu não tô Só afim de ficar Quem disse que eu não tô Só afim de beijar Só afim, só afim Só afim de ficar Só afim, só afim Só afim de beijar Só afim, só afim Só afim de te pegar Ele é bonito Tem dinheiro Mas o meu tipo E é forroceiro Ele é bonito Tem dinheiro Mas o meu tipo E é forroceiro Na balada Ele é o cara Tá solteiro E sem namorada Com os amigos Sem compromisso Mulher bonita É seu requisito Ele só quer zoar Namora nem pensar Namora nem pensar Ele só quer zoar Namora nem pensar Quem disse que eu não tô Só afim de ficar Quem disse que eu não tô Só afim de beijar Só afim, só afim Só afim de ficar Só afim, só afim Só afim de beijar Quem disse que eu não tô Só afim de beijar Quem disse que eu não tô Só afim de beijar Só afim, só afim Só afim de beijar Só afim, só afim Só afim de beijar Só afim, só afim Portal do Rodão do Madeira A mozada de Santinácio Desde agosto o Anderson Live tá chegando aí, hein? I love you, I love you, I love you for all I love you, I love you, I love you for all Desde agosto vamos dar-nos junções paralenses Na tradicional, fiesta da Rafa de Corpo Lá no povoado, Santinácio O Americanas chegou pra dançar Americana chegou pra dançar Viu anet oin Light tocando, começou a falar Americanas chegou pra dançar Americana chegou pra dançar Viu anet oin Light tocando, começou a falar Na chã, na chã Na chão, na chã, na chã É bom, 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 na chão, na chão, na chão, na chão, na chão, na chão, na chão É bom, 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 é fácil de aprender, o que a gringa falou, a cancinha pegou, geral, geral, aqui no show É fácil de aprender, o que a gringa falou, a cancinha pegou, geral, geral, aqui no show, na chão, na chão DJ Adriano Brantão, o DJ oficial do portal Forroção do Madeira Na chão, na chão, na chão, na chão, na chão, na chão, é bom, bom, bom Abraçando empresário em barrerias, Natinho, o Sobradinho, se é o cara, meu irmão Eita, show, hein? Chegou Anderson Live em companhia, Santa Quintena do Maranhão para o Brasil Americana chegou pra dançar, Americana chegou pra dançar Viu Anderson Live tocando, começou a papar Americana chegou pra dançar, Americana chegou pra dançar Viu Anderson Live tocando, começou a falar Na chão, 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 é bom, bom, bom Na chão, na chão, na chão, na chão, na chão, é bom, bom, bom É fácil de aprender, o que a gringa falou, a cancinha pegou, geral, geral, aqui no show Na chão, 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 é bom, bom, bom Isso aqui é o Anderson Raipi, e sempre a quinteira do Maranhão para a Tua Brasil Portal Rosando na Vida